Música Na sua saudade que sentei vocês Nem devo cantar como imigrante Pois não o sou Mas entendo o que tu sentes Ao olhar o serrado de ventes Quando notícias tens nos Açores Quem ama quer se sentir amado E vives sempre agarrado Ao ver sempre nas ceste Não existe amor como demais Música 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 Os animais criados por Deus Habitam no céu, na terra e no mar Participam nas vicissitudes do género humano E associam-se à sua vida O próprio Deus que distribui os seus benefícios A todos os seres vivos Os animais associam-se à penitência Dos homens E com todas as criaturas Participam na redenção de Cristo Por isso ao invocarmos a benção de Deus Sobre estes animais Por intercessão do Santo Antão Louvemos e demos graça a Deus Recordo-nos a esta água O batismo que recebemos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Deus que criou os animais Para o auxílio dos homens Nos proteja E conserve com a graça Da sua benção Amém Ao portal das vossas vacas Mamei leite nas tetinhas Santo Antão vos guardo das vacas Mais as vossas bezerrinhas Passei pelas vossas vacas Mamei leite Deu-me sono Santo Antão vos guardo das vacas Mais a vós Que sois seu dono Mandei o meu boi As vacas Filho de vaca Agora nem boi Nem vaca Nem vaca Que farei da minha vida Ao portal das vossas vaca Ao portal das vossas vacas Mamei leite nas tetinhas Santo Antão vos guarda Santo Antão vos guardo das vacas Música ... O ser fraco O ser forte Não tem mais nada a ver Porque o sinal da morte é a pessoa nascer E se assim tem de ser No mundo vamos andando Glória e ao prazer Do mundo ter contemplado E vos dizer muito obrigado Solava a ilha que bate a creche Para a sua bruma um dia o abraçar E nela abortência que penetra e que cresce Farás suas ilhas todos os dias perfumar A nossa terra é portuguesa Mais portuguesa do que as outras aí do dó Em era vida da produtora E na procura foi de todas a maior A nossa terra é de Maria A prensa e a da senhora do pirá Jardim de flores, de flores de alma Em doce calma da luz escura do maltar A nossa terra é de Jesus Cheia de luz, de beleza, sangue e pau Canta-te, casa, o barco e canto Vem ver de malto de esperança divinal Boa noite, gente de emoção E dizer que é que me acalmas Para as festas e para a comissão Eu peço uma salva de palmas Quando aqui eu para vós vou cantar A gente que eu vejo à minha beira Mais ao lado eu já fui rezar A vossa linda padroeira Freguesia que tem ternura Freguesia que agora nos fez Freguesia que é do Charrua O orgulho de vocês Este povo que é de peito aberto Que tem sempre o seu jeito de ser Também daqui foi um Gilberto Que não podem esquecer Esquecer eu também não quero E dizer de peito aberto Tem aqui um grande ganadero Que tem nome de Humberto Então vem aqui nesses instantes Que a vocês eu quero dizer Que saúdo os nossos imigrantes Que agora aqui estão ver E saúdo com os mesmos encantos A gente que agora me vês Da América veio o Vitor Santos Para cantar para vocês Eu quero ser um homem futuro As coisas são mesmo assim Tenho aqui um Padre Maduro Do princípio até ao fim Do princípio até ao fim Oh gente desta maneira A igreja não tem futuro nenhum Quando eu canto para a multidão Eu canto para as senhoras e senhores E aquilo que eu vos posso dar então É este ramo de flores Este ramo que eu vou ofertar Este ramo que a gente aqui veja É para a senhora do Pilar Que reina na sua igreja Já vos salvei sem ter engano As senhoras, as crianças, as senhoras Vou deixar o Vaticano Vou direito para os Açores Ver pessoas hospitaleiras Ver pessoas de brilho profundo Beijarem as cinco ribeiras As cinco partes do mundo Boa noite, vou soldar Esse povo, meio e cortês Peço à senhora do Pilar Suas bençãos para vocês Das cinco ribeiras trago Para ti, minha sal e flor Uma cantiga de afago Embrulhada no nosso amor Trago nossa lealdade Nosso carinho e gratidão É um sapato e amizade Para dar ao teu coração Pelicodemo foi criado Como da pobreza Aquilo é uma autêntica tristeza Comia a sorra da velha Três vezes ao dia Vá lá Vai curtir, vai animar Esta religião Exponde o coração no ar Vá sangue Vai amar Vai curtir, vai animar Esta religião Exponde o coração no ar Faz seu apelo Na hora da despedida Amai a vida Com sentimento profundo Porque a nossa vida É o melhor do mundo Sumai a paz No teu jardim Com muito amor Feita amizade E carinho Sobre a raiz Tratai a vida Como fosse uma flor Terás paz do Senhor E verás mais feliz Pega aqui no meu ligaço Hoje tem que o bem de explorar Com um grande abraço Para aquilo que nos explorar Hoje tu faço a lembrança Hoje tem que eu Me acalmas E para esta criança Peço uma só A durmão Para quem está a filmar As coisas são como são Um recado vou deixar No pulmudo Coração Filma lá o que quiseres E vocês com Atenção Mais famas para as mulheres Que pertencem à Comissão Olha lá Sempre brincando A nação É bonito Sempre cantando Improvisando A bola Salve-se de Deus Sempre brincando A nação A manhã Sempre cantando Improvisando A bola A doceira Oh, o império Com o encanto Acreditei Que é verdade Também canto Nesse instante A vossa linda Sociedade Canto O velho E canto O amor E a vocês Vou Lembrar Canto A casa Do povo E a senhora Do pilar Vai lá Sempre brincando Eu não me ia esquecer Mas vou dizer Com o encanto Hoje Também quero Agradecer Ao amigo Vitor Santos Que vem da América do Norte Com pessoas Pioneiras Têm o carinho Amor e sorte Do povo O deixe-me Do ribeira Se relicisem Que ainda Escutei O meu amigo Oh, Vitor Do ano Que eu quero Estar contigo Seguindo-me Com o embaraço Anda, Vitor Amiga Brincadeira E recebe o moraço O povo das cinco ribeiras Eu sei que nunca estou só Apanha a mim Minha maneira E palmas para o fogo O orgulho Apoio O povo das cinco ribeiras O povo das cinco ribeiras Amigo com emoção Mas te digo nesse instante Que temos no coração Tu cantaste o Zoporó E eu te digo neste dia E eu relembro tua voz Que era desta freguesia Sempre brincando A nossa reunião Tu cantaste o Zoporó E eu te digo neste dia Tem lembranças recordadas Nesta linda comissão Liliana e cunhadas Que levo no coração Adeus, ó cinco ribeiras Adeus, ó multidão Ai, de várias maneiras Te levo no coração Sempre brincando A nossa bandeira Sempre cantando E improvisando A moda da canceira Senhores da comissão Senhores da comissão É bonito recordar Que bem no bate então Que a comissão for Para o formar Venha lá de onde vieres Venha lá com o seu tesouro Porque as técnicas mulheres Desce e cunhadas Tem o teu ouro Sempre brincando A nossa bandeira Sempre cantando E improvisando A moda da canceira Lindas festas Vós fizeres Uma festa e brincadeira Viva, viva as mulheres Desta ilha terceira Te levo no coração A desmultidão inteira Se dás sempre a minha paixão Viva, viva a festeira Viva, viva a festeira Sempre brincando O povo é seguro Viva a infância Viva, vive a harmonia Seja na terra Seja no mar O povo que sabe o lado O pão de cada dia Estas ilhas de Portugal São exemplos mundial De paz e fraternidade Aqui, seus filhos emigrantes Põem-me a guerra adiante E espantaram-te com a sua corada Azores Onde não vias de brumas Fechadas pelas ruas Em meio do oceano Azores Verso de fubões De história e tradições Descapou-me o oceano Azores Terra de encanto Altar do Espírito Céu de beleza Sua alma Azores Venda-se-lhe as perdições Filha de trapos Tours de raça Correm nas ruas E dentro da praça Trapos, capinhas Pisam-me a reais E nas suas conquistas São sempre reais Chamam o touro Com valentia Ofrecem o furo Ataqunou-je, abo-me-e-brava? Ataqunou-je, abo-me-e-brava? Ataqunou-je, abo-me-e-brava? Ataqunou-je, abo-me-i-brava? Brincade Um, dois, três Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Saudade Saudade, Pai Do teu olhar De quando falavas Do mar Do seu mar que eu amei O mar que eu amei Do teu mar O mar de sonhos e tu O mar do meu amor Acreditaste em sonhos Que eu acredito Foste imigrante e pai O pai mais bonito As tuas mãos cansadas Foram prova de amor Orgulho de um país Poeta trovador Nesta parede Nesta foto já descolorida Aqui nesta casa sem vida Há uma história para contar A sombra do teu sorriso Ainda fala de amor Da coragem e valor De um homem que soube sonhar Que eu te amo A realise Aiko Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto